Olá! Meu nome é Dr. Renata Veloso e bem-vindos ao Talks Skincare. Se você está sofrendo por rosacea ou quer saber mais sobre esta condição mais incómoda, ainda bem compreendida, este vídeo é para você. Hoje, vamos aprender como evitar e tratar esta condição. Rosacea afeta 45 milhões de pessoas no mundo. E é mais comum em mulheres, enquanto o homem tende a ser mais severo. Ela normalmente começa depois de 30 anos, e fica pior depois da menopausia, por causa de flores. A causa da rosacea não é conhecida, mas pode ser uma combinação de fatores hereditais e ambientais. Enquanto há muitas teorias, as causas de rosacea não foram provadas científicamente. provadas. Enquanto, um número de fatores podem atribuir ou agravar a rosacea, por aumentar a floresta de sangue à surface da sua pele. E alguns desses fatores incluem... alimentos quentes ou bebidas quentes, alimentos quentes, álcool, temperatura quente ou fria, luz do sol, estresse, exercícios estrenos, baths quentes ou saunas e algumas drogas. Mas se você tem rosacea, há várias coisas que você pode fazer para ajudar a manter a condição sob controle. Tipo número 1. Avoid triggers. Muitas pessoas com rosacea percebem certos triggers que fazem os seus sintomas pior. Se você não sabe se os seus sintomas têm triggers específicos, pode ser útil manter uma diária para identificar se os seus sintomas ficam pior, dependendo de coisas como as atividades que você faz, alimentos e bebidas que você tem. Tipo número 2. Avoid sunlight. Sunlight é o trigger mais comum reportado da rosacea. Você deveria usar o sangue para qualquer forma possível, mesmo quando é descoberto. Tipo número 3. Controle o estresse. O estresse também é um trigger comum reportado da rosacea. As maneiras que você pode reduzir o estresse incluem aprendendo técnicas de relaxamento, como respirar profundo, exercício, meditação e yoga, e tomar exercício regular. Porém, exercício estrenoso pode às vezes fazer sintomas de rosacea. Então, um programa de exercício de alta intensidade, como caminhada ou nadar, pode ser melhor que atividades de alta intensidade, como caminhada ou aeróbica. Algumas das causas mais comuns reportadas de alimentos e bebidas são alimentos e alcoóis. Você pode querer tentar completamente retirar isso da sua dieta para ver se a rosacea vai melhorar. Mas, o que é sobre as técnicas de saúde? Aqui há alguns advogados. Gently limpe a sua pele cada dia e na noite usando um limpeza e não abrasivo. Use limpeza de limpeza de limpeza com limpeza de limpeza ou neutro. Precisa de limpeza de limpeza de limpeza e limpeza de limpeza de limpeza de limpeza. Veja para produtos usados para a pele de limpeza de limpeza. Esses são normalmente descritos como mild, hypoallergenic, fragrância-free e não cobenogênicos. Não vão bloquear as peças. Precisa de limpeza de limpeza ou de limpeza de limpeza que requeram solvente para removência. Use de limpeza de limpeza e produtos de limpeza de limpeza de limpeza. É também importante evitar adistrogens, toners e outros produtos de limpeza ou cabelo que possam ingredientes que podem irritar a pele, como fracos, halcol, menthol, rachos de limpeza, eucaliptos, camphor, óleo de limpeza, pepermina, sulfato de leureína e, finalmente, lanolim. Espero que isso tenha ajudado. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de me dar um like e se inscrever no canal. Você também pode perguntar suas próprias perguntas diretamente para mim através da App Curly. Para desligar Curly no seu celular, seguem os links abaixo na descrição deste vídeo. Espero que você veja lá. Obrigada por assistir.